Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Maggie, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. E hoje eu tô aqui, toda acabada, coloquei uma maquiagem pra dar uma disfarçada, mas a correria de dezembro tá grande. Dezembro é um mês de muita correria, todo mundo focado em terminar os projetos desse ano, preparar uma listinha de novos projetos pro ano que vem, trabalhando muito, organizando a casa, as festas de final de ano, é correria pra todo mundo. Mas, em meio a toda correria, nós não podemos esquecer do Natal. Eu sou uma pessoa que gosta de enfeitar a casa, que gosta de montar a árvore, gosta de deixar tudo bonitinho, porque o Natal traz alegria, traz boas energias, independente de religião, independente de crenças. O mês de dezembro é um mês muito gostoso, cheio de comemorações, cheio de festas, cheio de reuniões. E pra driblar toda essa correria, pra driblar toda essa falta de tempo, eu resolvi trazer alguns vídeos pra vocês especiais de Natal, com dicas extremamente fáceis, rápidas e bonitinhas, diferentes, pra deixar sua casa bem alegre. E a primeira ideia? Eu devia estar de toquinha. Mas, como eu falei, tá super correria, eu ainda não montei árvore e minha toquinha deve estar em alguma das caixas de Natal. Eu não encontrei, então eu vim sem toquinha mesmo, mas o que vale é o vídeo, é a ideia, que hoje tá super legal. É esse bonequinho de neve, olha que fofinho. Ele é feito da mesma forma que nós fizemos aquela máquina de balas no ano passado. Eu vou deixar o link por aqui ou por aqui, assista se você ainda não viu, porque vale super a pena. Mas, voltando ao nosso boneco de neve, ele é feito da mesma forma, usando um vasinho e um aquário, e fica muito fofo, é muito rapidinho, é uma ideia ótima pra enfeitar a sua casa e pra presentear também. Eu coloquei aqui no meu alguns chocolates, mas você pode colocar marshmallows, pode colocar balas, pode também completar com algodão se você não quiser usar como baleiro, fica a seu critério. Mas o que tá valendo aqui é que ele é simples, é rápido e o custo é baixo. Então, se você ainda não tem ideias de presente, se você ainda não decorou a sua casa, corre comprar os materiais e vem comigo. Vamos fazer juntas! Então, para fazer o nosso baleiro boneco de neve, nós vamos precisar de um vasinho de sua preferência, eu vou utilizar este de barro, um aquário de vidro, esse foi o menor que eu encontrei, mas se você conseguir um menor ainda, ficará mais legal, pois a base vai se encaixar perfeitamente no fundo do vasinho. Um pratinho compatível ao tamanho do aquário, primer e tinta de sua preferência. Se você encontrar o vasinho e o pratinho já na cor branca, não há necessidade de pintar. E se você optar pela tinta em spray, também não haverá necessidade do primer, ok? Pincel, meia bolinha de isopor, do tamanho de sua preferência, para utilizar como puxador. Essa minha é de 35mm. Tesoura, lápis ou caneta para marcar, EVA nas cores laranja e preto, duas moedinhas, uma de 10 centavos e outra de 25 centavos, para utilizar como marcação, cola quente e como opcionais decorativos, eu utilizei retalhos de feltro vermelho, botões, uma mini bolinha de natal e o enfeite de gorrinho. Vamos começar? O primeiro passo é pintar o vasinho e o pratinho de branco. Como o meu vasinho é de barro, a tinta pega facilmente, então é só vir com a tinta e passar de duas a três camadas, ok? Já o pratinho é de plástico, então é necessário passar um primer para fixar a tinta melhor, ok? Então, duas demãos de primer e duas demãos de tinta. Passe o primer, espere secar bem, venha então com mais uma demão de primer, deixe secar, passe então a primeira demão de tinta, espere secar e por fim, finalize. Essa parte é um pouquinho chatinha, porque tem que esperar secar, mas é super fácil de fazer. Se você não tiver muita paciência, é só utilizar uma tinta spray direto, ok? Agora, com as peças secas, nós vamos colar o aquário no vasinho e o puxador no pratinho. Eu estava decidida a utilizar a bolinha de isopor como puxador, mas, de repente eu olhei essa toquinha e achei que pudesse ficar legal como puxador, então eu substituí por ela, como vocês podem ver na imagem. Em seguida, eu emendei os meus retalhinhos de feltro, fazendo uma faixinha, que servirá como cachecol. Cortei várias tirinhas nas pontas, para simular uma franjinha e ficou assim. Agora, para o rostinho, é só recortar dois círculos pretos, com a medida da moedinha de 25 centavos, e cinco círculos pretos, com a medida da moedinha de 10 centavos, ambos no EVA. E para o nariz, eu desenhei no EVA laranja o formatinho de uma cenoura e recortei também. E agora é só montar tudo. Vesti o cachecol no bonequinho e coloquei uma bolinha natalina para dar um charminho. Colei também três botõezinhos, para simular a roupinha do boneco de neve. Colei os olhinhos, o nariz e as bolinhas que formaram a boca. E esse foi o resultado final. Super divertido, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece de deixar um joinha para me ajudar na divulgação. Se inscreve aqui embaixo no canal, para não perder mais nenhuma atualização. Me segue lá no Instagram, que é o arroba Megzita. E na fanpage, megzita.com. Se você ainda não viu o vídeo dessas almofadinhas, o link estará por aqui também. Então, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau.